Música E é isso aí meus amigos inscritos aqui do nosso canal do Games Impedíveis Se você não é, se inscreva, é de graça, vai valer a pena hein A gente comenta, a gente responde os comentários, a gente lê o seu comentário Então comenta aí embaixo Vamos que vamos aqui completar então a página 4 do Passo de Batalha E com direito a sua Apollo Game, a sua Apollo Game vai participar aqui do nosso vídeo Se tiver mais alguém do canal a gente vai colocar também pra rolar a zoeira Que a gente vai arrochar que nem um louco agora com essa skin aqui pessoal Vamos resgatar então o Patriota de Ferro e conferindo na íntegra né cara Você pode ver que não teve muita mudança aqui ó Não teve muita mudança aqui Vamos então resgatar aqui o Passo de Batalha O resgatar e a skin Pode ver todos os detalhes aí então do Patriota de Ferro Macro de Combate versão Patriota de Ferro Vamos conferir aqui na parte Eu acho que eu já equipei né Deixa eu ver aqui Ainda não equipei, tá vendo? Vamos estar editando aqui na tela Tem a versão dele com capacete, sem capacete Vou deixar com capacete Né, capacete E vamos lá Conferir então onde está com o Sao Paulo Game O Sao Paulo Game está aqui ó Vamos colocar aqui o Sao Paulo Game Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pra poder participar da gente É, não tem mais ninguém aqui que a gente possa convidar Né, pessoal, a maioria está jogando E temos aí o Sao Paulo Game Né, cara Sao Paulo Game também vai jogar de Patriota de Ferro Vamos botar o microfone aberto Não sei se ele está com o microfone ligado Então é isso aí ó Habilitado então ó Vamos conferir aí com o Sao Paulo Game Vamos lá Sao Paulo Game Vamos ver no que vai dar aí ó Vamos colocar de trio aqui, pessoal Porque tem um torneio aí de trio E é claro que se a gente morrer Tudo bem, né, cara O negócio é tentar alguma coisa aí Ver o que vai acontecer, né, cara Algo de aleatório vai acontecer E vai ser tiro, porrada e bomba E o Sao Paulo Game está jogando no modo desempenho, cara Vai bugar tudo aí É só pra fazer aquela zoeira mesmo, né, cara Não é nem pra... É nem pra ganhar mesmo É só pra testar a skin no mapa Estamos jogando no modo ultra, tá Estamos jogando no ultra aqui do notebook Pra ver toda a qualidade gráfica Desse patriota de ferro aí E o Sao Paulo fazendo aquela dança suspeita lá no fundo Que bizarro Imagino crentos dançando assim, velho Imagino crentos dançando assim, velho Na moral E é isso aí, pessoal Vamos lá Vamos conferir como é que está aqui a parte gráfica Vamos ver se vai dar uma travada, né, cara Ou não Mas pra testar, meu Vamos ver onde vai cair aqui, cara Tem que ser um lugar bem... Caramba Tá bem longe as coisas aqui, hein Nem carregou Peraí, vamos ver onde vai cair Eu acho aqui Eu acho que é o mais perto do local, vamos ver É... É o local mais perto É ali Vamos pra lá, então Vamos cair pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá, Sao Paulo Vamos testar essa skin do patriota de ferro, pessoal Máquina de combate Vamos ver aqui se a gente vai conseguir Dessa vez será que vamos sobreviver Tá bem longe, né, cara Eu vou abrir logo o paraquedas Vamos descendo de paraquedas lá Porque a gente cai muito em queda livre E a gente vai cair lá pra baixo Lá e não vai dar certo Então a gente já abre o paraquedas aqui Não vamos cair em queda livre Senão vai dar ruim Chega lá perto A gente desce de queda livre, né A intenção aqui é ruxar, pessoal Pra testar a skin também, tá Não prologar muito o vídeo Mas vamos lá Vamos ver onde vai cair aí Vamos cair naquela casa ali, ó Mas primeiro vamos lotear Pra depois começar o fight, né Começar o tiro, porrada e bomba Agora sim a gente pode dar uma queda livre Isso aqui não vai adiantar muito Nosso amigo Se o Apollo Game tá vindo O Kleber tá ali também, ó Vamos direto pro destino, né, cara Vamos direto lá pro destino, lá, ó Nossa intenção aqui é ruxar Mas será que não vem ninguém pra cá, velho? Ó, tem gente vindo, hein Tem gente vindo Onde é o Apollo? Vamos tentar ajudar o Apollo Cadê ele? Onde é o Apollo, velho? Olha o Apollo ali Pega ali o Apollo O Apollo Onde é o Apollo do jogo, velho? Onde é o Apollo Game? Tem gente aí, ó Tem um maluco aqui, cara Cadê? Será que é bot? Acho que ninguém veio, cara Vamos lá enfrentar, então O Doutor destino Ninguém veio Pegou o destino, cara Ninguém quer saber do destino Acho que isso aqui é saber do Só quer saber do Qual o nome, né Ué, mano Cadê os caras? É aqui em cima, aqui, velho Ninguém foi no Doutor destino, cara Que bizarro Vamos lá derrotar ele Vai pegar o poder, né Vamos derrotar o Doutor destino Chegou a hora Chegou a hora Ligando recalibradores de feita Os recalibradores entraram em curto Mais um dia Fiquei sabendo que os covardes desta ilha repetem seu nome com medo Valentia Você pode ser uma profecia Mas eu sou o juízo final Quando nossas armas finalmente se cruzarem em combate Imagino o que deixará a desejar Vamos vazar agora, pessoal A gente viu ali um pouco da parte histórica, né Será que o outro lá é bot, velho Carregou, carinha Cara, é melhor a gente vazar, mano Que a gente tem que rushar, né, cara Ninguém veio aqui e fiquei decepcionado, né Que decepcionado mesmo Vamos vazar aqui Entendi, foi nada São Paulo carregando o bot, velho Seu louco É, galerinha Vamos vazar Olha no lag que tá dando, velho Oxi, tá bugado ali Tô levando o escudo com zero, velho Eita, bugou o Sao Paulo game Nem sei se o Sao Paulo game tá me ouvindo Oxi Caraca, tá bugado, velho Nunca vi um bug desse, não Aqui não tem nenhum carro, né Esse ligou um carrinho aqui, cara Cara, vai ser engraçado A gente deve ter a Vitória Royale, velho Ó, tem alguém atirando Cara, aquele cara Não vai seguir a gente, não? O Kleberlin? Olha o carro ali Cadê o camarada que não segue a gente, velho Bora, meu jovem Negócio do Stark lá, velho Vamos lá atrás, lá Vamos atrás do bagulho do Stark Eita, lagou feio, velho Aquela bela crachada Vamos lá Olha a treta comendo aí Cadê o bagulho do Stark? Não caiu por aqui, velho Eu jurava que caiu por aqui, velho Os caras ruxando aí Vamos tentar ruxar Mas tá lagando pra caraca, velho É aquilo, né, cara A intenção é terminar o vídeo logo Nossa O lag, velho Caraca, o lag, velho No próximo eu vou ter que jogar no maior desempenho Porque não tá dando não, velho Que lag grotesco, mano É que feio Olha só, mano Tá lagando pra caraca Tem que voltar a jogar no modo normal Eu só coloquei no Ultra justamente pra poder Morrer, digamos assim, né De não jogar a sério Olha que poder maroto, velho Olha só arma boa aqui, hein E vamos abrir tudo que tiver que abrir aqui pra ganhar item Pra ganhar XP, né É, vamos vazar, velho Pneu furado, velho Vamos vazar pra lá Vamos ver se ele vai querer seguir a gente O meu carro ficou pra ali Vamos ver se ele vai seguir o nosso raciocínio lá De pegar Ele tem que carruxar, né, mano Tem que encontrar alguém Vamos lá pra que local lá O bagulho do Stark Ele vai dar ruim, velho Ó, falei que ia ter treta aqui, ó O negócio é ruxar, velho A intenção é ruxar E ver no que vai dar Vamos lá O bagulho do Stark Tá lagando, velho Tá lagando pra caraca, velho Não tô incendendo nada aqui, velho Vamos ficar lá embaixo, lá, velho O bot já se foi Mano, tô com um bug do escudo aqui, mano A gente atrapalhou o jogo, velho Olha o maluco O maluco correu, cara Vamos correr atrás dele Cadê ele? Mataram aí, ó Cara, mesmo a gente jogando mal pra caramba Estamos ganhando ainda Estamos tentando ganhar, né Estamos sem escudo agora Vamos tentar se concentrar aqui, pessoal Vamos ver se a gente acha algum escudo Acho que os caras estão voltando Os caras estão pra lá, ó Tentar ganhar um escudo, cara Vou nessa casa aqui, ó Aqui tem escudo Não tem nenhum outro escudo, cara Vamos ver aqui se a gente acha Aqui tem um bagulho pra voar Agora a gente pode ir pra lá pegar o escudo que tá aqui Cadê o sopolo? O sopolo destruiu tudo, velho O sopolo é bravo Bora, sopolo O carro tá metralhando O carinha tá bem longe da gente Vamos vazar aqui, cara Tem que prosseguir na seve A gente quer ruxar, velho Quer ruxar enquanto dá Os carinha tão tretando lá embaixo Vamos ruxar, sopolo O carinha tá largando tudo, velho Olha os caras tão tretando ali, velho Nossa, crashou tudo, sopola Crashou tudo, sopola Crashou, velho Se não fosse a crashada, sopola A gente até teria ganhado Vamos ver se o cara consegue Na próxima eu vou jogar sem Sem esse desempenho Sem esse ultra aí, ó Tá muito bom, velho É isso aí, pessoal Vamos então encerrar nossa gameplay aqui, né, cara Muito obrigado a todos que apoiaram até aqui O nosso vídeo assistir até o final Muito obrigado pela participação do São Paulo Gamer Se inscreve no nosso canal Deixa o seu like aqui embaixo E não se esqueça de deixar aí, né, cara Seu apoio na código Seu apoio com código na loja Gamesimp Pra poder apoiar nosso trabalho aqui Com o Fortnite do nosso canal A gente só consegue trazer esse conteúdo Porque você apoia Tem quem acredite Tem quem assiste E é isso aí Vamos ficando por aqui Até a nossa próxima gameplay Até a nossa próxima jogatina aqui Do canal Gamesimperdíveis, pessoal Tchau 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 Tchau